Música Observem que puxamos para a direita Selecionamos dois ou três pontinhos de vértex aqui, damos um connect Então vejam aqui que acabei selecionando errado, agora sim funcionou Aplicamos a simetria mais uma vez, damos aqui um flip no eixo Z Agora sim funcionou Convertemos como Edit Poly Separamos aqui essa seleção da base e do topo, eu tenho que distanciá-las um pouco Eu vou habilitar a opção Add Constrain Com escala vamos aumentar um pouco aqui a distância Perfeito E agora posso deletar essa seleção Vejam que só selecionando a borda desse modelo, nós já podemos pressionar o botão Shift e puxar aqui Como eu estou com o Add Constrain habilitado ainda, ele vai deformar Então vamos clicar no atalho Ctrl Z Habilitamos a opção None Pressionamos o Shift e puxamos para cima um pouquinho Então vejam que quando puxamos para cima, ele vai fazer esse formato Só que eu quero ele mais arredondado, que não está aqui no caso, não está tão arredondado Então o que eu vou fazer aqui é uma ligação Vamos pegar esse cilindro da base Vou deixar ele com a mesma quantidade de lados que eu tenho aqui na minha borda Nessa borda eu tenho 8 lados visualmente Então vou colocar aqui com 16 lados esse cilindro Já posso aumentar aqui também o radius dele, ou o tamanho dele E agora unimos os dois objetos Então damos um Detach Deletamos a base desse objeto Selecionamos as duas bordas E clicamos em Bride E assim os dois objetos vão se unir Uma vez feito isso, é só ajustar agora Selecionamos os polígonos Vamos reduzir um pouquinho o tamanho E vejam que quando eu aplicar o Turbo Smooth agora Já vai suavizar bastante essa peça Então vou remover aqui através do Ctrl Remove Vamos jogar aqui essa seleção para baixo um pouquinho Acredito que aqui esteja bom E agora aplicamos o Turbo Smooth para ver o resultado aqui dessa peça Vou colocar com dois segmentos ou duas interações E vou habilitar o Isoline Display Então vejam aí que a peça ficou perfeita Já temos a peça bem desenvolvida aqui em relação ao nosso modelo E agora é só ajustar a altura Então selecionamos a borda aqui do topo Vou ajustar a altura mais ou menos aqui na mesma altura que nós temos lá na nossa referência Então vamos reduzir aqui a altura Vou reduzir o tamanho também Deletamos essa borda de cima Posicionamos mais ou menos aqui do lado E agora sim, pressionamos o botão Shift Puxamos para cima Shift, reduzimos E aqui será a entrada do parafuso Então temos essa peça aqui Perfeitamente criada como vocês podem ver Vamos lá para a vista perspectiva O botão P Vou adicionar o Turbo Smooth A rodinha também E temos esse efeito aqui para a gente Muito interessante como vocês podem ver Bem parecido lá com a nossa imagem Para a gente poder fechar esse assunto Vamos criar essa parte aqui do parafuso Ou da rosca Como eu estou fazendo um modelo um pouco mais técnico Vocês vão notar que essa parte aqui de baixo Ela na verdade não é necessária Essa ligação entre as rodinhas não é necessária Isso porque nós temos um modelo Ou uma peça que vai ficar praticamente escondida na renderização final Só que para vocês aprenderem um pouco mais Até para desenvolver um pouco mais de conhecimento Eu estou detalhando essa peça Então vamos lá A próxima peça que nós temos aqui É um formato sextavado Que seria uma espécie de uma porca Então vou vir aqui no meu cilindro Vamos criar aqui o formato Do cilindro Porém com seis lados Colocamos aqui seis Seis lados Ok Vamos converter esse objeto como Edit Poly Convertemos como Edit Poly Deletamos aqui as bordas Selecionamos todas essas edges aqui E chanframos Eu vou aplicar aqui um chanfer com dois segmentos Então chanframos essa borda aqui do nosso objeto Clicamos em ok Agora vamos selecionar as duas bordas do topo e da base Reduzimos aqui Com a ferramenta de escala Pressionando o botão Shift Reduzimos mais uma vez E observem que agora nós temos esse buraco aqui Só que ele é sextavado também Mas eu quero essa parte do buraco mais circular Para a gente poder fazer essa parte mais circular Eu faço o mesmo procedimento Eu conto quantas edges eu tenho No caso aqui eu tenho 18 edges selecionadas Então eu crio um cilindro A esse cilindro eu coloco 18 sides ou 18 lados Alinho ao meu objeto Junto os dois objetos A ferramenta Itet E agora um nas bordas Eu vou pegar aqui as duas bordas Vamos pegar aqui a Nosso elemento por completo Vou jogar um pouco para cima Seleciono as duas bordas aqui E unimos através da ferramenta Bride Vejam aí que a união vai ocorrer perfeitamente Com isso eu posso excluir essa linha Através do Ctrl Remove Podemos fazer aqui até uma cópia também desse cilindro Ou simplesmente aplicamos a simetria Vamos dar aqui o Ring O Connect E aplicamos a simetria No eixo aqui no caso o eixo Z Vai formar esse objeto Uma vez feito isso Podemos converter como de Table Poly Alinhamos aqui os pontinhos de Vertex Então selecionei todos eles E vamos fazer aqui um Um alinhamento no eixo Z Mesmo procedimento na parte de baixo Alinhamento no eixo Z Temos esse formato aqui agora Seria ali a ponta ou a cabeça da porca E agora falta fazer A parte do rosqueamento Para a gente poder finalizar esse assunto Nesse rosqueamento nós temos uma técnica bem interessante Aqui nessa borda Nós vamos contar aqui a quantidade de Edges Nós temos aqui o total de 18 Edges Então tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Até formar 18 Então teria que criar um objeto Para encaixar aqui que tenha 18 lados Para isso nós vamos criar aqui na vista Front Vou criar um Plane inicialmente A esse Plane Eu vou colocar alguns segmentos nele Vamos colocar aqui uma coloração mais escura Para vocês perceberem E vamos colocar aqui em Width Segments Vamos colocar 18 Temos 18 segmentos Em Length eu vou colocar aqui uma quantidade razoável Vou colocar por exemplo 16 16 eu acredito que seja muito Então vamos colocar aqui 12, 10 Até mais ou menos que os formatos aqui Fiquem bem quadrados Como vocês podem ver aqui Uma vez feito isso Vou copiar esse objeto Com a ferramenta de Snap Toggle Então ativamos a ferramenta aqui Com o Vertex habilitado Agora sim copiamos Pressionando o botão Shift Copiamos aqui o nosso mesmo objeto Selecionamos o objeto anterior Vamos lá no painel Modify E selecionamos o modificador FFD 2x2 Lá na letra F Vocês vão encontrar ele aqui Selecionamos os Control Points Movemos os Control Points Esses dois pontos aqui Movemos para cima Então vou pressionar aqui para cima Até que ele encontre aqui com Digamos que o segundo andar aqui A segunda divisão Posso excluir o último objeto que eu havia criado Podemos excluir aqui da nossa cena Vou aplicar um modificador Bend A esse plano agora Então vamos aqui em Bend Modificador Damos um ângulo de 360 graus E marcamos a opção Y ou X No meu caso aqui o X já atendeu O eixo de 360 graus Ele fecha o nosso modelo Então vou deixar ele fechado aqui Na vista perspectiva Convertemos esse modelo como de Table Poly E vamos soldar esses pontinhos de Vertex Já que aqui vocês vão notar que eles estão separados ainda Então primeiro eu seleciono os pontinhos Clico na ferramenta Welds E temos aqui a solda perfeitamente aplicada aos pontinhos de Vertex Uma vez feito isso Já posso criar cópias se for necessário Então posso pressionar o botão Shift aqui Com o nosso Snap ainda habilitado E mover para cima Então vejam aí que nós vamos criar uma cópia perfeita Juntamos esses dois objetos novamente Com o botão Itet Selecionamos os pontinhos de Vertex E clicamos sobre o botão Welds E assim temos aqui uma solda perfeita E agora vamos fazer a parte do rosqueamento A parte do rosqueamento Vamos dar um duplo clique aqui Eu posso desabilitar o meu Snap Botão S Vamos dar um duplo clique aqui na Edge Ele vai dar um looping aqui em todas as Edds Vamos tirar a seleção dessas Edds Então vou pressionar o botão Alt Vou tirar a seleção de cima E a seleção de baixo Observem que tiramos boa parte da seleção Agora com essa seleção aqui já morrendo aqui Antes do final do alinhamento das Edds Eu vou aplicar o modificador ou o Edit Edge no caso Extrude Edit Edge Extrude Vai criar esse formato Que vocês estão vendo aí Vamos reduzir os valores agora Então vemos aí que o Extrude Ele vai criar esse efeito de laminação Clico em OK Vamos reforçar as bordas Então vamos dar aqui o Ring Ring ele não dá o loop aqui pra gente Então como vocês podem ver Vamos dar o loop aqui na lateral Loop não Ring né Ring agora executou aqui a conexão Mais um Ring Vamos selecionar essa borda aqui lá embaixo também Fazemos o mesmo procedimento Selecionamos aqui essa Edge Clicamos em Connect Settings E agora colocamos duas conexões Ou duas Edds Vamos jogar aqui para as extremidades E quando aplicarmos o Turbo Smooth Vocês vão perceber aí que vai formar Aquele rosqueamento O mesmo sistema de rosqueamento que nós temos lá na imagem Volto para o meu modo de edição Do nosso polígono Vamos juntar esse pontinho aqui Através do Target Weld Target Weld aqui no caso Juntamos Fazemos o mesmo procedimento na base Juntamos Selecionamos a borda E agora com a borda selecionada Eu vou aplicar o Make Planar No Make Planar eu posso escolher o eixo Z Para fazer um teste Veja que não funcionou Damos aqui um atalho CTRL Z O eixo Y O eixo Y funcionou perfeitamente Fazemos o mesmo procedimento no topo O eixo Y E agora finalizamos essa modelagem aqui Pressionando o botão Shift E arrastando Então nós vamos perceber aqui Que vamos fazer o final Ou o topo do nosso sistema de rosqueamento Então aqui podemos fechar com Collapse Fechamos a borda Vamos lá na base agora E observem que a base Se selecionarmos a borda Nós vamos contabilizar aqui 18 edges A mesma quantidade que nós temos lá na nossa peça E agora é só unir os dois objetos Então vamos lá na ferramenta de alinhamento E alinhamos as duas peças Reduzimos aqui o tamanho dessa peça Para observar se ela vai alinhar perfeitamente Notem que ela não alinha Porque o ponto pivô dela está aqui do lado Mas eu quero o ponto pivô bem no centro da peça Então vamos lá em Hierarquia Effect Pivot Only Center to Object Alinhamos as duas peças com a ferramenta Align Posicionamos as duas peças aqui na cena Então vou posicionar mais ou menos aqui neste local Acredito que aqui esteja bom Vou deletar parte desse modelo Então vou selecionar a borda e deletei Vamos unir os dois modelos agora com o botão Itet Juntamos as duas partes Selecionamos as bordas E observem que ao tentar selecionar Eu não havia excluído o Turbo Smooth Então aqui eu tenho que retroceder Através do atalho Ctrl Z Agora sim Seleciono o meu objeto e deleto o Turbo Smooth E selecionamos aqui a borda E fazemos o mesmo procedimento Excluímos a borda Vamos lá no botão Itet E juntamos os dois elementos Juntamos as bordas através do Bride Vejam aí que unimos as bordas perfeitamente E agora vamos consertar aqui Essa pequena torção que está acontecendo Então vou girar a minha peça E observem que agora sim Ficou perfeito Uma vez feito isso Já vou ajustar aqui a base também Então vamos aumentar aqui a seleção Através do Ground Aumentamos aqui o tamanho do objeto Vamos alinhar agora Todos os nossos elementos aqui da cena Então vamos pegar a ferramenta de alinhamento E alinhamos os dois objetos Posicionamos aqui na nossa cena Vejam que ao posicionar Nós temos que trabalhar também a escala Aqui no caso eu vou reduzir um pouquinho a escala Posicionamos aqui um pouco mais abaixo Eu vou reduzir o tamanho aqui também Desse objeto sextavado E temos aqui a conclusão da nossa videoaula Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas São dicas muito importantes para quem está aprendendo A utilizar o 3ds Max E até para pessoas que já usam há bastante tempo Mas querem atualizar o uso da ferramenta Eu deixo um grande abraço a todos E aguardo vocês nas próximas videoaulas Onde nós vamos estudar as continuações desse projeto Onde nós vamos estudar as continuações